De pé, ó vítimas da fome, de pé famélicos da terra, A ideia chama já consome, a crosta bruta que afoteia, Cortar e o mal perder do fundo, de pé, de pé, tão mais senhores, Sem nada somos então mundos, sejamos nós produtores, Bem unidos passamos nesta luta final, Uma terra sem ambos, a internacional, Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum, Sejamos nós que conquistamos a terra mãe, livre o amor, Para não ter protestos vãos, para sair deste ano estreito, Passamos nós com nossas mãos, tudo que a nós nos diz respeito, Bem unidos passamos nesta luta final, Uma terra sem ambos, a internacional, O crime do rico, a lei e o cobre, o Estado esmaga o oprimido, Não há direito para o pobre, ao rico tudo é permitido, A ofensão não mais sujeito, somos iguais todos os seres, Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres, Bem unidos passamos nesta luta final, Uma terra sem ambos, a internacional, Abomináveis da grandeza, os reis da memem da fornalha, E de ficaram a riqueza, sobre o suor de quem trabalha, Todo o produto de quem sua, a corja riz não recolheu, Querendo que não restitua, o povo quer só o que é ser, Bem unidos passamos nesta luta final, Uma terra sem ambos, a internacional, Nós fomos de fumo embriagados, Mas entre nós guerra aos senhores, Passamos greve de soldados, Somos irmãos trabalhadores, Se a raça viu cheia de gala, Busquera força, canivais, Logo verás que as nossas malas, São para os nossos generais, Bem unidos passamos nesta luta final, Uma terra sem ambos, a internacional, Pois somos do povo ativo, Trabalhador forte e fecundo, Pertence a terra aos produtivos, Oh parasita, deixe o mundo, Oh parasita quente e nu, Do nosso sangue agotejar, Se nos faltarem os abutres, Não deixe o sol defumurar, Bem unidos passamos nesta luta final, Uma terra sem ambos, a internacional, Em filas cerradas, o inimigo ataca, À volta da nossa bandeira lutaremos, Que nos importa, aborto traidora, Para a nossa causa comecemos a amar, O género humano, por valo a vergonha, Não deve ter os sons da nave, Uma só palavra, trabalho e justiça, Fraternidade para todos na terra, Irmãos às armas, pela nossa luta, Pela vitória de todo o poderiste, Irmãos às armas, pela nossa luta, Pela vitória de todo o poderiste, Os oportunistas espojados na riqueza, E vão ao ponto operário escondiado, A gancho morreram, Bela nossas ideias, Não combateram e morreram, E vão contra os ricos e os platocatas, Contra o resgúrio dos reinos da caia, Nós lançaremos a vingança poderosa, E nós teremos para sempre a vitória, Irmãos às armas, pela nossa luta, Pela vitória de todo o poderiste, E nós teremos para sempre a nossa luta, Pela vitória de todo o poderiste, Em cada recanto da pátria, Já se ergue o clamor popular, Anunciando a nova alvorada, E o bobo começa a cantar, Recordando o soldado valente, Cus exemplos seus pés imortais, Enfrentemos a morte primeiro, Trair a pátria jamais, Venceremos, venceremos, Mil cadaias habrá que romper, Venceremos, venceremos, A miséria sabremos vencer, Venceremos, venceremos, Mil cadaias habrá que romper, Venceremos, venceremos, A miséria sabremos vencer, Camponeses, soldados mineiros, As mulheres, a pátria também, Estudantes, empregados e operários, Cumpriremos o nosso dever, Cobriremos as terras de glória, Socialista será o futuro, Todos juntos seremos a história, Que o povo irá construir, Venceremos, 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 Mil cadaias habrá que romper, Venceremos, venceremos, A miséria sabremos vencer, Venceremos, venceremos, Mil cadaias habrá que romper, Venceremos, venceremos, A miséria sabremos vencer, A miséria sabremos vencer, A miséria sabremos vencer, Que venceremos, Porque estão sendo barridos Pelas forças progressistas Divadem o nosso país Sul-Africanos Divadem o nosso país Jairenses Divadem o nosso país Este trigo pandoleiro Terá que ser julgado Após a independência No campo da revolução Norte-americano Divadem o nosso país Sul-Africano Divadem o nosso país Jairenses Divadem o nosso país Este trigo pandoleiro Terá que ser julgado Após a independência No campo da revolução Norte-americano Divadem o nosso país Sul-Africano Divadem o nosso país Jairenses Divadem o nosso país Norte-americano Divadem o nosso país Sul-Africano Divadem o nosso país Jairenses Divadem o nosso país Norte-americano Divadem o nosso país O amanhecer Bela noite a sonhar, Moscou Esta noite que tão feliz passou Bela noite a sonhar, Moscou Quando o sol surgir no horizonte amor Seguirei a estrada além Não esquecerei, não esquecerá Nossa noite feliz, meu bem Não esquecerei, não esquecerás Nossa noite feliz, meu bem Não esquecerei, não esquecerás Nossa noite feliz, meu bem Nossa noite feliz, meu bem Não esquecerei, não esquecerei 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 Mas com o dia é o dia E o dia é o dia Mas contra a classe, a terra, a vitória final Viva a classe, a prária, a baixa capital Mas contra a classe, a terra, a vitória final Viva a classe, a prária, a baixa capital O poder está da ponta da espinharna Que nulo diga quem lutou e venceu Sempre que os explorados avançaram Só pela força a burguesia se rendeu Mas contra a classe, a terra, a vitória final Viva a classe, a prária, a baixa capital Passo contra a classe, a terra, a vitória final Viva a classe, a prária, a baixa capital E quem nos quer dar as mãos e adormecer E quem nos tenta calar e desarmar Também um dia acabará por parecer Sob a torrente da luta popular Passo contra a classe, a terra, a vitória final Viva a classe, a prária, a baixa capital Passo contra a classe, a terra, a raixa capital Viva a classe, a prária, a baixa capital Ombro a ombro, operários e camponeses, unidade do povo para lutar, guerras sem tréguas à classe burguesa, em frente pela revolução popular. Morte aos carrascos e aos lacaios dos patrões, o povo jura a luta e cumprirá, porque hoje como ontem e amanhã, em todo o mundo a classe oprária vencerá. Classe contra classe até a vitória final, viva a classe oprária, abaixo o capital. Classe contra classe até a vitória final, viva a classe oprária, abaixo o capital. Avente camarada, avente, junta a tua nossa voz. Avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. Avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. É que da noite clandestino, a luz do dia a felicidade, que o novo sol vem nascendo em nossas vozes, vem crescendo um novo hino à liberdade. E o novo sol vem nascendo em nossas vozes, vem crescendo um novo hino à liberdade. Avente camarada, avente, junta a tua nossa voz. Avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. Avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. Avente camarada, avente camarada, avente, junta a tua voz. Avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. Avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. Para o novo alvorecer, junta-te a nós, companheira, que comigo vais levar a cada campo, a cada lado. Para o novo alvorecer, vem crescendo um novo hino à liberdade. Avente camarada, avente, junta a tua nossa voz. Avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. Avente camarada, avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. Avente camarada, avente camarada, avente camarada, o sol brilhará para todos nós. Avente camarada, 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 avente camarada. E o mundo novo, o povo unido, uniu pela Frelima, desde o roubo, desde o roubo, até o Maputo, contra a opressão, contra a opressão e a exploração, o povo luta, de armas na mão. Viva Frelim, e a vanguarda, de todo o povo moçambicano, viva Nzambique, e deu a prova, ver a cidade, até a vitória. Nós já vencemos o colonialismo, nós venceremos o imperialismo, a nossa pátria, a nossa parceira, o túmulo, para o capitalismo e a exploração. Estamos unidos, estamos unidos ao mundo inteiro, está lutando contra os burgueses, pelo poder, que sirva o povo, os operários e os camponeses. Viva Frelim, e a vanguarda, de todo o povo moçambicano, viva Nzambique, e deu a prova, ver a cidade, até a vitória. Viva Frelim, e a vanguarda, de todo o povo moçambicano, viva Nzambique, e deu a prova, ver a cidade, até a vitória. Viva Frelim, e a vanguarda, de todo o povo moçambicano, viva Nzambique, e deu a prova, ver a cidade, até a vitória. Viva Frelim, e a vanguarda, de todo o povo moçambicano, viva Nzambique, e deu a prova, ver a cidade, até a vitória. Imortal, imortal, imortal. Não morreram, não morreram, não morreram, seu belo exemplo, nos aproxima, forja a nossa união. Nós cantamos este hino fraternal, 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 fraternal. Nosso canto juvenil é imortal, 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 imortal. Ao nosso lado, tudo canta, mundial canção. Nosso canto juvenil é imortal, 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 imortal. Juntos das tumbas sagradas, nossa jura solenha repetimos, nossa bandeira erguemos, e uma vida de paz exigimos. Forças malditas de novo, querem o sangue do povo. Jovens do mundo, juntos nascemos, em religiões formemos. Nós cantamos este hino fraternal, fraternal, fraternal. Nosso canto juvenil é imortal, imortal, imortal. Ao nosso lado, tudo canta, mundial canção. Nosso canto juvenil é imortal, 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 imortal. A Fúria de Pernambuco Ei, quem tem que entender sua liberdade? Viva Deus nesta terra com medalhas Pelo tempo, como eu ligo Nossa força nos vai ativar Nossa própria dignidade Construida pelo poder no lugar Pra ser reino de termos nossos olhos Se voltando por nossas opressões Passemos a bandeira com a larela Descobrimos esta pátria nova círita Amanhã pertence a nós, trabalhando no lunes Pelo tempo, como eu ligo Nossa força nos vai ativar Nossa própria dignidade Construida pelo poder no lugar Nossa força resgatada pela chama A esperança no futuro que virá Hoje a reino desce a luna com certeza A grandeza que o que raio não pode ser Nossa estrela é o que virá Pelo tempo, como eu ligo Nossa força nos vai ativar Nossa própria dignidade Construida pelo poder no lugar Anastácio Pimpinela Anastácio Pimpinela Que ninguém o privaria da propriedade privada Quem tem medo do comunismo São os latifundistas São os monopolistas São os colonialistas Enfim, os parasitas São os latifundistas São os monopolistas São os colonialistas Enfim, os parasitas Agapito, rapazote Agapito, rapazote Grande latifundiário Vendorou-se num barrote Para não pagar o salário O resto da canalha Capatazes e polícias Embarcou para o Brasil Para reforçar as milícias Quem tem medo do comunismo São os latifundistas São os monopolistas São os colonialistas Enfim, os parasitas São os latifundistas São os monopolistas São os colonialistas Enfim, os parasitas São os latifundistas São os monopolistas São os colonialistas Enfim, os parasitas Eleutério Pintacilgo que roubou o que podia Tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA Foi dizer que os comunistas são do pior que há Mas socialismo é liberdade, ainda vá que não vá Quem tem medo do comunismo são os latifundistas São os monopolistas, são os colonialistas Enfim, os parasitas São os latifundistas, são os monopolistas São os colonialistas Enfim, os parasitas São os latifundistas, são os monopolistas São os colonialistas Enfim, os parasitas E a seita dos traidores de monóculo no olho Foi fazer guerras civis para o meio do mestolho Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta Enquanto a reação não estiver morte e bem morta Quem tem medo do comunismo são os latifundistas São os monopulistas, são os colonialistas Enfim, os parasitas São os latifundistas São os monopulistas, são os colonialistas Enfim, os parasitas Enfim, a reação Aplausos É o povo com força total O PCB é legal pra mudar Isso aí que se vê Seu lugar é no PCB Chega mais, tá faltando você O rei faz, vamos te perceber É o partido onde o povo é quem tem razão Vem que não bate não PCB O partidão volta com você É o povo com força total O PCB é legal pra mudar Isso aí que se vê Seu lugar é no PCB Chega mais, tá faltando você O rei faz, vamos te perceber É o partido onde o povo é quem tem razão Entre no partidão PCB O partidão volta com você PCB O partidão volta com você Chegou mais, tá faltando você É oão que mais tem razão O que é que tem razão O que é que tem razão Chega mais, tá faltando você, turma em paz, vamos te perceber Entre no Partidão B, C, D, o Partidão conta com você B, C, D, o Partidão conta com você É o povo com força total, perceber É legal pra mudar, isso aí que se vê Seu lugar é no PCB Chega mais, tá faltando você, turma em paz, vamos te perceber É o partido onde o povo é quem tem razão Entre no Partidão B, C, D, o Partidão conta com você É o povo com força total, perceber B, C, D, o Partidão conta com você 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 Senhores neoliberalistas, donos de tudo Finalmente cairá a tirania em seus muros Nós somos a armada que defende essa nação Explodiremos a mordaça, seu barril de munição Voa flamejante, bandeira vermelha Abrindo o caminho até o último rincão Nós somos o futuro pra deixar herdeira Uma existência plena pra nação brasileira A glória e a vitória virão da nossa luta Unindo as nossas forças, voeremos nossas frutas Erguemos os pilares da justiça social Igualdade, liberdade, abaixo capital Voa flamejante, bandeira vermelha Abrindo o caminho até o último rincão Nós somos o futuro pra deixar herdeira Uma existência plena pra nação brasileira Voa flamejante, bandeira vermelha Abrindo o caminho até o último rincão Nós somos o futuro pra deixar herdeira Uma existência plena pra nação brasileira Uh... 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 União poderosa das livres refúbricas, a Rússia surgiu para sempre ficar. Guiada na luta e vontade do povo, unida e sofrerente é a nossa nação. Glória a nossa Maticão e a nossa libertação, sólida a base dos povos e pão. O prático de Lênin é a grande força popular que vai a nós ao comismo de ar. Na angústia, no susto, o sol da liberdade, caminho que o grande Lênin traçou. Lênin é o líder da força do povo, que anjo no sempre a triunfar. Glória a nossa Maticão e a nossa libertação, sólida a base dos povos e pão. O partido de Lênin é a grande força popular que vai a nós ao comismo guiar. Vencendo o grande ideal comunista, vemos o futuro da nossa nação. Glória a nossa Maticão e a nossa Maticão e a nossa Maticão e a nossa libertação, sólida a base dos povos e pão. Glória a nossa Maticão e a nossa libertação, sólida a base dos povos e pão. Glória a nossa Maticão e a nossa libertação, sólida a base dos povos e pão. Glória a nossa Maticão e a nossa libertação, sólida a base dos povos e pão. O partido de Lênin é a grande força popular que vai a nós ao comismo guiar. O partido de Lênin é a grande força popular que vai a nós ao comismo guiar. O partido de Lênin é a grande força popular que vai a nós ao comismo guiar. Em luta terás de encontro à miséria Nas oficinas, na terra, nos mares Ergue-se o povo, a luta é mais séria Se os braços que trazem o sangue a perder São braços que deram a vida e o pão E os braços que o deram é que o devem ter Impérios, a força suprema, a razão É o partido crescendo Com os braços de nova gente O mundo novo rompendo Que o povo não tem mais sempre É o partido crescendo Com os braços de nova gente O mundo novo rompendo Que o povo não tem mais sempre Se o pé da mentira que cobra rapida No vento da luta é feita em pedaço Os povos percebem por entre a ruína Que apenas são livres se erguerem os braços Por isso nós vemos em luta ascendente Tem contra a rapida dos falsos partidos Os braços do povo que há muito percente É justo deixar de haver oprimido É o partido crescendo Com os braços de nova gente O mundo novo rompendo Que o povo não tem mais sempre É o partido crescendo É o partido crescendo Com os braços de nova gente O mundo novo rompendo Que o povo não tem mais sempre É o partido crescendo Com os braços de nova gente O mundo novo rompendo Que o povo não tem mais sempre É o partido crescendo Com os braços de nova gente O mundo novo rompendo Que o povo não tem mais sempre O mundo novo rompendo O mundo novo rompendo Minha jogada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Se Deus quiser, quando eu voltar, curar O peixe bom, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Se Deus quiser, quando eu voltar, curar Um peixe bom, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Se Deus quiser, quando eu voltar, curar O peixe bom, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Se Deus quiser, quando eu voltar, curar Um peixe bom, eu vou trazer Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Se Deus quiser, quando eu voltar, curar O peixe bom, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar Que a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar O povo unido jamais será vencido O povo unido jamais será vencido De pé cantar que vamos triunfar Avançam já bandeiras de unidade Já vão crescendo brados de vitória E tu verás teu canto e bandeira Florescer a luz e o rubro amanhecer Milhões de braços fazendo a nova história De pé marchar e o povo vai triunfar Agora já ninguém nos vencerá Nada pode quebrar nossa vontade E num clamor mil vozes de combate Nascerão, dirão, canção de liberdade Será melhor a vida que virá E agora o povo ergue-se e luta Com voz de gigante gritando Avante! O povo unido jamais será vencido O povo unido jamais será vencido O povo está fugindo a unidade De norte a sul, na mina e no trigal Somos do campo, da aldeia e da cidade Lutamos unidos pelo nosso ideal Absulcando rios de luz, paz e fraternidade A aurora rubra será realidade De pé cantar que o povo vai triunfar Milhões de punhos impõem a verdade E a solução, ardente batalhão E as suas mãos levando a justiça e a razão Mulher, com fogo e com valor Estás aqui junto ao trabalhador E agora o povo ergue-se e luta Com voz de gigante gritando Avante! O povo unido jamais será vencido O povo unido jamais será vencido O povo unido jamais será vencido Se é antagonista ao novo regime governamental Então cuidado se você é branco Preto ou mulato Não pense nisso e vamos construir Se é reacionário Pense bem que é uma atitude Antipovo, mas quem é que manda? É o povo E quem é o povo? É o MPLA Ai, mas quem é que manda? É o povo E quem é o povo? É o MPLA Avante! Avante o poder popular Avante o poder popular Avante o poder popular Avante! Abaixo todas as manobras do inimigo Se é antagonista ao novo regime Governamental, então cuidado se você é branco Preto ou mulato Não pense nisso e se você é branco Não pense nisso e vamos construir Não pense nisso e vamos construir Se é reacionário Pense bem que é uma atitude Antipovo, mas quem é que manda? É o povo E quem é o povo? E quem é o povo? É o MPLA Ai, mas quem é que manda? É o povo E quem é o povo? É o MPLA Avante o poder popular Avante o poder popular Avante o poder popular Avante! Avante o poder popular Avante o poder popular Avante o poder popular Avante! Avante! Abaixo todas as manobras do inimigo Avante o poder popular A minha vida estava sem sentido Eu precisava de uma revolução O que eu não tinha percebido É que o espectro rodava o meu coração Depois que eu te roubo Eu sei que nada mais valia Ter você é a minha alinação Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho Fica tão bem em você Espero que você Abra uma exceção Quero a propriedade privada Do seu coração Eu não quero ser só mais um camarada Quero ficar com você Até a morte Se algum outro homem estiver na jogada Eu pago ele pra correr Igual ao traidor do Trotsky E o materialismo dialético é tão certo Quanto que eu sinto Quando você está por perto Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho Fica tão bem em você Espero que você Abra uma exceção Eu quero a propriedade privada Do seu coração Não deixe que a revolução Te dure tanto tempo assim Nos seus planos Quinquenas Guarde espaço para mim Porque quem ama Não vive só de memória Como já dizia Foco e ama Esse seria o fim da nossa história Minha gatinha Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Eu acho que o vermelho Fica tão bem em você Espero que você Abra uma exceção Eu quero a propriedade privada Do seu coração Agora em russo Minha gatinha comunista Minha gatinha comunista Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho Fica tão bem em você Espero que você Abra uma exceção Eu quero a propriedade privada Eu quero a propriedade privada Do seu coração Uau, uau, uau Me dê a propriedade privada Do seu coração Yeah, yeah, yeah Eu quero a propriedade privada Do seu coração Eu quero a propriedade privada Do seu coração Eu quero a propriedade privada